Foi no ritmo de música popular brasileira que a Câmara de Campinas organizou na manhã de segunda-feira mais uma edição do programa Câmara Integrada, que marca a comemoração de aniversário dos servidores e servidoras da Casa de Leis de cada mês. Nesta edição, a confraternização contou com a participação especial do cantor Pedro Moreto Filho, conhecido como Pezão, e dos integrantes do tradicional grupo Samba de Gaveta, que trouxeram um repertório com músicas da própria autoria e clássicos da MPB. É legal quando eles dão o retorno, poxa presidente, que legal, fiquei muito feliz, foi um presente maravilhoso. Então isso demonstra que essa ação é importante. O ambiente de trabalho fica mais leve, gostoso, feliz, integração e confraternização. Rumo a ser aquela que já é, mas vai ser ainda melhor, melhor Câmara do Brasil. Os funcionários têm cada vez mais participado e se sentido ansiosos para o dia do aniversário antes do mês. Esse projeto vai evoluir e ter cada vez mais qualidade para os servidores. A secretária escolar, que trabalha na Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, é uma das aniversariantes do mês e aprovou a iniciativa. Hoje ainda teve o samba, né? Que é muito mais legal começar na segunda-feira de manhã com o samba. Dá aquela animada. Dá aquela animada para a semana. A música é a paixão da Aldri, que aproveitou a oportunidade para tocar ao lado dos colegas do Legislativo. E já está com o instrumento na mão e poder participar nesse improviso, digamos assim, né? Porque a gente não teve o repertório preparado, mas é uma oportunidade da gente poder descontrair. A música é a música é a música que não tem mais onde morar, não tem mais onde morar. A música é a música que não tem mais onde morar. A música é a música que não tem mais onde morar. A música é a música que não tem mais onde morar. A música é a música que não tem mais onde morar. A música é a música que não tem mais onde morar. A música é a música que não tem mais onde morar. O que é isso?